Em 2004, a FIFA fez um jogo dos seus 100 anos. E o jogo foi Brasil e França. No primeiro tempo, o Brasil jogou com essa camisa, que seria a primeira camisa da sua história, e a França também jogou com a sua camisa, que seria também a primeira camisa da sua história. E no segundo tempo, os times voltaram com os uniformes normais de jogo. Bom, primeiro que tem uma polêmica estabelecida pelo colecionador baiano Duda Sampaio, autor do livro de todas as camisas da seleção brasileira desde 1914, em que ele fala que talvez essa não seja a primeira camisa usada pela seleção brasileira. E ele pode depois explicar aí no Facebook, nos grupos, por que não é. Mas de todo jeito, é uma camisa maravilhosa. Ela é feita com um algodão extremamente grosso. Talvez por isso os jogadores de hoje, acostumados com esses tecidos tecnológicos, tenham trocado, porque esse aqui, se chover, vai pesar muito no corpo do jogador. Ele era aqui esse símbolo da bela época dos anos 10 até dos anos 20, que é o cordãozinho amarrado. O escudo da Confederação Brasileira de 10 Portos também, todo bordado, gigante. E aqui na manga, esse azul na manga, e aqui na manga, não é nessa manga, é nessa aqui, aqui o patch do jogo da FIFA, FIFA 1904, 2004, blá 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 blá. Atrás, um número, como era antigamente, é um número de tecido, um número de algodão recortado e costurado sobre a camisa que também era de algodão. Eu acho que esse número não era tão pequeno como esse aqui. Eu acho que os números eram maiores, inclusive a fonte era mais grossa. Mas enfim, naquela época, logicamente a gente não vai querer uma camisa, uma réplica 200% perfeita. Bastante valorizada, eu já tive a oportunidade de vender uma há alguns anos atrás por R$ 800,00. Então, e cada vez mais, mais valorizada. Camisa de um jogo só, camisa vendida em loja, foi vendida, uma tiragem extremamente limitada pela Nike e realmente uma parte da história do futebol mundial. É isso aí. Muito obrigado.